Glória a Deus, paz do Senhor irmãos, aleluias, eu quero louvar a Deus pela vida de cada pastor, pela presença de cada pastor, missionária, por todos os nossos músicos, ministério de louvor, de aconia, cooperador, cooperadores, todos, todos os santos aqui presentes nessa noite, que Deus seja louvado, amém? Louvamos a Deus pela vida de nosso amigo, muito especial, Júnior, Deus abençoe, em nome de Jesus, e acima de tudo, que o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, seja louvado e adorado nessa noite, amém? Quantos vieram aqui adorar a Deus? Pela manhã nós pudemos ministrar com base no salmo de número 100 e falarmos sobre o serviço ou a atividade de servirmos ao Senhor com alegria. Salmo de número 100 46. Amém? Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas se tumultuem e espumejem e a sua fúria, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Eu gostaria que você relesse o versículo 4 junto comigo. Leia comigo para não distoarmos as versões da Bíblia. Um, dois, três. Há um rio cujas correntes... Não, você repita a minha leitura. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo. Eu vou ler novamente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo. Amém. 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 Diga para o irmão, para a irmã que está ao seu lado. O rio do Senhor Alegra a sua vida. Poder sentar. Eu preciso que você me ajude a pregar a palavra de Deus nessa noite. Eu preciso que você me ajude a pregar a palavra de Deus nessa noite. Amém. Nosso tema é a alegria. A alegria. É sentimento de satisfação. Sentimento relacionado ao humor. Sentimento relacionado a um bem-estar, ao ânimo. Sentimento relacionado a um estado de espírito para frente. Animoso, feliz, alegria. Dizemos muitas coisas pela manhã acerca desse tema. Foi ótimo, maravilhoso. Você pode ouvir, como já foi dito nesse culto. Vá lá no nosso canal, no YouTube. Cojique 3 Oficial. Visite. Ouça as mensagens. Curta. Tecle. Repassa. Faça engajamento. Faça tudo que você puder fazer. Para que a palavra de Deus e o próprio canal da igreja. Cojique 3 Resgate para a Vida possa se expandir. Geralmente, quando falamos em alegria, nós temos uma ideia muito passiva do termo. Nós temos uma ideia muito passiva. Isto é, a gente vive muito na dependência de que coisas boas aconteçam para que sejamos alegres. Dependemos muito das coisas, das circunstâncias externas para sermos felizes. Mas, quando nós lemos as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento, a palavra de Deus nos falando sobre alegria, ela geralmente está nos falando no modo ativo. Ou seja, no modo em que nós não dependemos de algo externo para sermos alegres. Do modo em que nós não dependemos de determinadas circunstâncias para sermos felizes. A palavra, ela sempre mostra que ser alegre, o povo de Deus, o cristão, depende especialmente da sua própria atitude. Ser alegre, ser feliz, está no próprio ato do cristão, está no próprio ato do povo de Deus. Este culto, ser um culto alegre, não está especialmente num ato de Deus, numa intervenção divina. Mas está na sua própria consciência de fazer um culto alegre. Está na própria consciência da igreja. Na nossa própria consciência, no nosso próprio ato de transformar este culto na maior alegria. Alegria, a partir de um caráter expressamente natural. Aquilo em que depende de mim, de você, com base em algo muito especial na nossa vida. E o Salmo 100, ele diz exatamente isso. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Entrai pelas portas dele com um cântico. Haha, aleluia. Quantos têm aleluia nessa noite? Quantos têm glória a Deus nessa noite? Quantos querem a presença de Deus neste lugar? Então que haja aleluia na sua boca. Que haja glória a Deus na sua boca. Que haja um movimento de felicidade no seu culto, na sua adoração, neste lugar. Não fique na defensiva. Não fique no passivo de esperar que algo especial aconteça. Mas provoque uma alegria nesse lugar. Provoque um ânimo nesse lugar. Ou acenda a fogueira do Espírito neste lugar. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Esta é uma consciência pentecostal, muito especial, da igreja pentecostal. Nenhum crente depender do outro. Nenhum crente depender da glória do outro. Mas a partir do seu próprio glória. A partir do seu próprio aleluia. A partir da sua própria efervescência espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 11, 12, 13. Um desses versos está escrito. O culto é um modo de servirmos ao Senhor. E o que servimos no culto? Será que é isso? O que servimos no culto? Será que é a mudez? O que servimos a Deus no culto? O que servimos a Deus no culto? É a alegria. A alegria que eu tenho no meu coração. Pelo entendimento, pelo gozo da salvação da minha alma. Então eu trago alegria. Eu trago satisfação. Eu trago entusiasmo. Eu trago fervor. Para colocar na mesa do Senhor. E dizer Senhor é isso que eu tenho. A alegria de te servir. Amém? Quantos querem praticar isso? Quantos querem praticar louvando e glorificando o nome do Senhor? Aleluia. É claro que a alegria não é algo que se faz sem sentido. Não é algo que se manifesta. Não é algo que se expressa sem que haja um sentido, uma razão para isso. A alegria é decorrente de algo muito especial. De algo muito poderoso. E quem é na face da terra que tem algo muito especial? Que tem algo muito poderoso para viver alegre? A não ser o povo de Deus. A não ser o cristão. Só o cristão tem algo muito especial. Tem algo muito maravilhoso. Superior. Sobre todas as coisas. Para acima de tudo e de todas as circunstâncias. Ser feliz. Acima de tudo e de todas as circunstâncias. Ser alegre. Se o cristão. Se o irmão e a irmã. Se a igreja. Não é feliz. Alegre. Acima de tudo e de todas as circunstâncias. Alguma coisa está errada na sua alma. Alguma coisa está obscura no seu entendimento. Porque o cristão é a única pessoa. Que no sofrimento consegue dar glória a Deus. O cristão é a única pessoa. Que no meio da luta consegue dar glória a Deus. O cristão é a única pessoa. Que na adversidade consegue sorrir. O cristão é a única pessoa. Que no meio da dívida consegue confessar vitória. O cristão é a única pessoa. Que até na morte canta e louva a Deus. Só o cristão é essa loucura. E quando a gente lê o salmo de número 46. Poderíamos ler no novo testamento. Mas de uma forma parafraseada. Lemos no salmo 46. O salmo 46 retrata a vida do povo de Deus. A vida do cristão. A vida do cristão. De uma forma. Ou no meio de um caos. No meio de um caos. No meio do pior. E usa os termos dizendo. Ainda. O salmo 46. O salmo 46 supõe. Que se o povo de Deus viver. No meio de um caos. O salmo 46 supõe. Que se o cristão estiver. No meio das piores circunstâncias. Usando o termo ainda. Observe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro vem presente nas tribulações. Portanto não temeremos. Ainda que a terra se transporte. E os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas rujam e tumultuem e espumejem. Na sua fura contra os montes. O salmista prevê o pior. E ele prevê no meio do pior. Aquilo que o mundo não consegue ver. Ele prevê no meio do pior. Aquilo que os descrentes não conseguem ver. Ele prevê no meio do pior. Falando de forma cristã. Ele consegue ver no meio do pior. Só o crente dando glória a Deus. Ele consegue ver no meio do caos. A igreja celebrando e glorificando o nome do Senhor. Ele consegue ver cristãos na arena. Anos e anos além. No meio de uma arena romana. Sendo devorado por animais. Por leões. Mas ali eles olhando para cima. E dando glória a Deus. Ele consegue ver um diácono. Estevão. Sendo aprederejado. No meio de uma multidão enfurecida. E ele olhando para o céu. E dizendo. Eu vejo os céus abertos. E o filho do homem assentado. O filho do homem em pé à direita. De Deus Pai. Salmo 46. Consegue ver o crente. Na pior situação. Mas na pior situação. Ele confessando fé. Na pior situação. Ele confessando esperança. Na pior situação. Ele falando língua estranha. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. E adore o nome do Senhor. Nós precisamos. Nós. Me permita dizer. Nós precisamos mudar a nossa vida. Porque Deus já mudou ela. Mas você insiste em viver um tipo de vida. Que não ajuda a obra de Deus na sua vida. Eu vou dizer novamente. Nós precisamos mudar a nossa vida. Porque o que Deus tinha que fazer. Ele já fez. Mas a gente continua insistindo. Em viver um tipo de vida. Que não ajuda a obra de Deus na nossa vida. Porque a gente continua insistindo. Na luta. Ficar de boca fechada sofrendo. A gente continua insistindo. Na tribulação. Ficar de boca fechada sofrendo. A gente continua insistindo. Nos problemas. Ficar de boca fechada sofrendo. A gente continua insistindo. Em ser um sofredor. No meio do sofrimento. Quando nós temos um poder na nossa vida. Capaz de explodir. Muito mais que uma bomba atômica. E fazer o sofrimento. Virar nada. Basta um glória a Deus. Basta um glória a Deus. Eu quero. Como profecia. Falar para você nessa noite. Basta um glória a Deus. E Deus está em pé. A sua direita. E você em pé. A direita de Deus mesmo. Sem ver. Para Ele mudar. Coisas na sua vida. Se você acredita. Dê um glória a Deus. Nesse momento. Dê um glória a Deus. Nesse momento. Dê um glória a Deus. Nesse momento. Entendimento. Não dê um glória a Deus. Abstrato. Não dê um glória a Deus. Obscuro. Não dê um glória a Deus. Cego. Dê um glória a Deus. Com entendimento. O que é dar um glória a Deus. Com entendimento. Paulo diz. Capítulo. Doze. Não, não. Oito. De Romanos. Capítulo oito. Estive errado. Dois universitários. Me ajudei. Paulo diz. Que diremos, pois. A esse caos. Qual é a palavra que o crente tem. Para o caos. Qual é a palavra que o crente tem. Para a luta. Qual é a palavra que o crente tem. Para a tribulação. O que é que você pode fazer. Contra aquilo que você não pode fazer nada. Nada. Paulo diz. Se Deus é por nós. Levante a sua mão para o céu. Se Deus é por nós. Quem será contra nós. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Mas antes o entregou por nós. Por ventura. Ele não vai nos dar. Ah. Muito mais. Diante da luta. Do sofrimento. Diante do caos. O que Deus está dizendo é. Apenas glorifique. Diante daquela dívida que você não pode pagar amanhã. Ah. Diante daquele problema que o médico disse que não pode resolver. Ah. Diante daquela dificuldade. Que os advogados estão desesperados. E não tem solução. Diante daquela sentença. Que o juiz está para dar. Levante a sua mão. Em nome de Jesus. E diga glória. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Talvez. Se nós olharmos friamente. Se a gente olhar friamente para os problemas. Se a gente olhar humanamente para esse caos. Obviamente. Nós não conseguiremos. Ninguém consegue. Alguém pode dizer. Bispo. Pastor. É muito fácil o senhor pregar sobre isso. Não. Não me é fácil. Não me é fácil. Eu tenho lutas. Problemas. Dificuldades. Tribulações. Mas isso é o que praticamos. Deus. É Deus. É Deus. Deus. É o nosso Deus. Deus. É o nosso refúgio. Deus. É o nosso socorro. socorro. Deus. É a nossa fortaleza. Socorro. Bem presente. Na hora da angústia. Está doendo. Deus. É socorro. Bem presente. Na hora da angústia. Ah. Está difícil. Deus. É socorro. Bem presente. Na hora da angústia. Ah. Está morrendo. Está partindo. Está indo embora. Deus. É o nosso refúgio. Deus. É o nosso socorro. Bem presente. Na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se abalem. Glória a Deus. Não damos glória. Não nos alegramos. Porque. Somos masoquistas. As coisas estão ruim. E a gente. Está como que feliz. E alguém diz. Esse crente é loucura. Ele gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Nós não glorificamos. Porque estamos sofrendo. Nós não glorificamos. Nenhum crente da glória. Porque está sofrendo. Não. Se alguém pensa. Que a igreja é da glória. Porque os leões estão comendo cristãos. Na arena de Roma. Não. Se alguém pensa. Porque. A igreja está dando glória. Porque Estevam está morrendo. A pedrejado. Não. Nós não glorificamos. Porque sofremos. Nós glorificamos. Porque no meio. Dessa luta. Deus. Está. Conosco. Eu quero que você sinta. O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Diz. Eu estou trabalhando. Eu quero abrir o coração. Uma mente. A alma. De alguém. Aqui nessa noite. O Espírito de Deus. Diz. Eu quero mudar a vida. De alguém. Aqui nessa noite. E ele jamais. Vai sofrer. Obstante. A todo sofrimento. Que houver. Eu quero realizar. O milagre. Nessa noite. Erga sua mão. Para o céu. Desafie o inferno. Desafie os demônios. Desafie tudo. E glorifique. O nome do Senhor. O Salmo mostra essa primeira razão. Porque nós. Podemos ser felizes. Podemos ter alegria. Primeiro. Porque Deus está conosco. E esse Deus. É o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. É o nosso socorro. Aleluia. Ele é. Ele é. Deus é. Deus é. Aleluia. Mas. por mais que Deus esteja conosco, por mais que Deus seja nosso refúgio, por mais que Deus seja nossa fortaleza, o que o salmista está querendo dizer, é que esse Deus não é nada disso alado, alado. Talvez, ou provavelmente não me valeria nada, esse Deus sendo o que é, alado, obviamente, Deus pode fazer qualquer coisa, sendo Deus como Ele é, mas o salmista está falando de algo a mais do que uma existência divina no universo, em meio às coisas, o salmista está falando de uma existência divina na dimensão do relacionamento. Na dimensão do relacionamento. Deus não existe na nossa vida simplesmente do meu lado, não. Deus existe na nossa vida num relacionamento, naquilo que Ele é para nós, e naquilo que nós somos para Ele. É nessa dimensão, nessa síntese de relacionamento, que está o significado de tudo o que Deus é, de tudo o que Deus pode, de tudo o que Deus quer em relação a nós. Relacionamento. Quando você lê o Velho Testamento, Deus está num relacionamento amoroso com Israel, e Israel está num relacionamento amoroso com Deus. Por isso, o próprio mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Na palavra do profeta, Deus diz, eu te amei Israel. É nesse relacionamento de amor, que Deus, que o salmista pode gritar, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. É óbvio que quem sente isso de forma muito mais viva, é aquele crente mais espiritual, é aquele crente mais despertado, é aquele crente mais avivado, é aquele crente mais alegre em servir ao Senhor, é aquele crente que se predispõe na oração, é aquele crente que está na leitura da palavra, é aquele crente que está cultuando, cultivando esse relacionamento. Aquele crente que não cultiva o relacionamento, ele sente isso muito distante, se sentir. Quando sente, essa realidade do salmo está bem distante. Mas aquele crente que cultiva essa comunhão do relacionamento, sente essa verdade do salmo, bem presente na hora da angústia. Deus está comigo. Aplauda o nome do Senhor. Oh, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. E então, para terminar, o salmista diz, ele revela, como é que o crente consegue viver isso, no meio de tudo isso, com alegria. Nós nos reduzimos aqui, e toda honra e toda glória pertence a Deus. É de Deus na nossa vida. Se tudo isso acontece num relacionamento com Deus, o salmista revela que é a própria graça de Deus na nossa vida, que nos dá o poder de viver. Poder de viver. Essa alegria no meio de todos os contrários. nós temos o poder de ser feliz, nós temos o poder de sermos alegres, não é porque temos poder na carne, temos poder no intelecto, não. É porque há algo de Deus em nós. Há um poder de Deus em nós. E esse poder de Deus em nós, é o elo. É o elo. É o elo. Esse poder está em nós e simultaneamente na dimensão do relacionamento entre nós e Deus. Porque é de algum modo a união da vontade de Deus com a nossa vontade. E quando há essa união do amor de Deus a mim e do meu amor a Deus, há um poder nessa união que se chama Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. A presença do Espírito Santo ela vai se manifestar e ela se manifesta. e aqui neste Salmo o salmista descreve o Espírito Santo como um rio. Ele disse há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu vou dizer para esse lado que parece que esse lado está mais animado. há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Vou dizer para esse lado porque esse lado também está muito animado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. aleluia 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 que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Eu quero lembrar você nessa noite que nós temos o Espírito Santo de Deus conosco e que o Espírito Santo de Deus está conosco para nos alegrar para nos dar poder para nos dar o ânimo necessário no meio de toda adversidade há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus no capítulo 7 de São João versículo 37 38 39 Ele disse quem crer em mim como diz as escrituras rios de águas vivas fluirão do seu interior e o escritor diz e ele dizia isto acerca do Espírito Santo que eles haveriam de receber quem é o rio do Salmo 46 quem é o rio da fé cristã quem é o rio que alegra o povo de Deus no Velho Testamento quem é o rio que alegra o povo de Deus no Novo Testamento quem é o rio que alegra a tua vida na tribulação quem é o rio que alegra a tua vida na diversidade a palavra de Deus disse fluirão fluirão fiquem de pé se você tem glória a Deus dê glória a Deus se você tem aleluia dê aleluia se você tem adoração no seu coração glorifique exalte o nome do Senhor porque ele é digno de toda honra ele é digno de toda glória quem clera em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo eu quero desafiar você a fluir estenda a mão para o seu irmão ao lado para a sua irmã atrás na frente diga para ele nesse momento nessa hora contra a luta contra a tribulação contra os problemas contra as dificuldades contra as tentações contra todo mal flua no espírito em nome de Jesus flua no espírito em nome de Jesus flua no espírito em nome de Jesus eu quero dizer a você que o diabo quer que você fique com a boca fechada eu quero dizer a você que o demônio quer que você fique com a boca fechada mas eu acredito que você vai dizer para o diabo nessa noite satanás demônio pecado tribulação eu vou abrir a minha boca e eu vou fluir eu vou abrir a minha boca e eu vou louvar eu vou a minha boca e vou cantar flua flua espírito fale línguas glorifique adore exalte oh aleluia levante as mãos para o céu comece a adorar cada glória cada aleluia cada louvor Tchau, tchau.